Olá, meu nome é Reginaldo Posp, sou advogado, especialista em direito imobiliário e hoje eu quero conversar um pouco com você. Hoje vamos falar sobre a uso capião. Você sabe o que é a uso capião? A uso capião é um direito instituído por lei. Trata-se, na verdade, de um direito onde uma pessoa adquire um bem, seja um bem móvel ou imóvel, pelo seu tempo de posse. Essa posse deve ser mansa, pacífica, contínua e incontestada. Esse direito pode ser exercido de duas formas. A primeira e mais comum é a via judicial, onde se contrata um advogado e ele ingressa com uma ação judicial, então pedindo a propriedade desse bem pela uso capião. A segunda forma, e recentemente trazida ao mundo jurídico, é a uso capião extraordinária, onde ela é realizada através do cartório, onde você, preenchendo também os requisitos, você pode, então, adquirir a propriedade do bem. Um dos principais requisitos para adquirir um bem móvel ou imóvel através da uso capião é o tempo de posse desse bem. Temos algumas espécies diferentes de uso capião. A primeira delas é a uso capião ordinária, onde o tempo necessário para se adquirir o bem imóvel é de 10 anos. Temos também a segunda espécie, que é a extraordinária, onde o tempo necessário é de 15 anos. E finalizando, temos a uso capião especial rural e urbana, onde o tempo para a aquisição é de 5 anos. Isso é um resumo do que é a uso capião e quanto tempo se demora para que se possa exercer esse direito. Espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.